Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Promoção. Coutinho desvaloriza 1,4 bilhão de reais, e pode deixar o Aston Villa, para ingressar em clube europeu pela merreca Coutinho no Aston Villa asterisco foto. A Kition Plus e com o Sport terceiro jogador mais caro de todos os tempos, Felipe Coutinho, não tem mais o alto status de outras temporadas no mercado da bola. Não estar na Premier League para ficar, e receber uma oferta modesta de uma equipe turca. Segundo o portal Turco Miliete, o Beziquitas fez uma proposta, para emprestar Felipe Coutinho do Aston Villa até o final de 2023-24 com opção de compra após o fim da passagem. O jornal noticiou que o time alvinegro de Istambul, está disposto a pagar apenas 40% do salário do brasileiro, com o valor da possível aquisição sendo avaliado em apenas 8 milhões de euros La Liga na próxima temporada desvalorização de Felipe Coutinho. Em 2018, o atacante meio-campista, integrou a seleção brasileira e estrela do Liverpool, a bela atuação chamou a atenção do Barcelona, que não mediu esforços para tirá-lo de Anfield. O desempenho de Coutinho com a camisa blaugrana não correspondeu às expectativas, e ele acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique, e ao Aston Villa. Procurado a pedido especial de Steve Gerrard, Felipe Coutinho teve um início animador no Villa Park, e deu sinais de que pode voltar aos seus melhores momentos no Liverpool, e até garantir uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. As expectativas não foram atendidas mais, do que um flash na panela. A boa fase chegou ao fim na última temporada. Coutinho sofreu uma lesão na coxa, ficou quatro meses sem jogar, e perdeu várias partidas ao longo do ano.